Agora a gente já tá aqui com as cartoneiras todas prontas, elas estão já pintadas e costuradas, também a gente já deixou assentando durante a noite. Aqui o guia prático para bibliotecas comunitárias e ideias para bibliotecas livres, a gente faz esse recorte de passarinho, é um João de Barro, bem te vi, não me lembro mais, é um João de Barro, né? E os dois livros eles vão com os posters dentro, o guia prático vai com o mapa de ideias para montar a biblioteca, a pessoa no caso com esse mapa de ideias, ela vai fazer um brainstorming com ela mesma para pensar melhor o lugar onde montar a biblioteca. E os seis passos para uma adoção consciente, esses seis passos ele tem no blog, a gente deu uma mudada nele, a gente reescreveu ele e a gente envia como poster tutorial dentro do guia prático. E o ideia para bibliotecas livres, ele vem com esses dois posters tutoriais também, que é como montar uma biblioteca livre, a pessoa pode ler isso daqui e imediatamente já começar uma biblioteca livre, são uns passos bem simples que a gente elaborou, e também o pôster do Leia, Enpreste e Devolva. Esse pôster aqui, se a pessoa já tem os livros, ela já pode começar a fazer a biblioteca livre no mesmo dia, ela pode colocar, tira xerox, isso daqui, os dois posters tem para baixar no blog. A pessoa pode colocar em cima do local que ela quiser montar a biblioteca, perto, próximo aos livros, que são as instruções de como, as orientações para as pessoas que quiserem emprestar os livros livremente. Esses posters também vão dentro do guia. Então, essas aqui, essas cartoneiras já estão prontas para embalar, o que a gente faz agora é pegar a cartoneira e colocar dentro desses plásticos aqui, de embalagem que a gente tem, e eu mando, quando a gente faz algumas promoções, a gente manda esses marcadores de página, que eu faço artesanalmente, com recorte, eu faço com papelão, com caixa de papelão de café, de cereal, também faço com caixa de pasta de dente, e pego umas imagens bacanas de revistas e faço, assim, os marcadoreszinhos, eles ficam bem legais, assim, e a gente envia agora como uma parte de uma promoção. E algumas coisas que a gente envia também, eu tenho essas dicas de leitura, temos os adesivos, a gente tem vários adesivos, que a gente acabou de imprimir, a gente vende os adesivos também, a pessoa pode encontrar no blog, a gente tem uma sessão lá de venda de adesivos. As pessoas que compram mais de dois livros, geralmente a gente manda um presentinho, a gente manda umas lembrancinhas, então sempre a pessoa ganha alguma coisa, sempre que a gente pode fazer, a gente está enviando alguma coisinha legal. E agora a gente fez essas faixinhas, o Juliano elaborou essas faixinhas para a gente diferenciar nossos livros, porque os nossos livros, eles são obras de arte, que o Juliano, ele pinta todas elas, elas são todas diferentes. Agora a gente está fazendo essa faixinha aqui para dar uma diferenciada, né, para saber qual título é qual. Então, esse aqui é Ideias para Bibliotecas Livres, a gente põe a faixinha aqui. Juliano vai assinar agora todos os exemplares das cartoneiras. Todas assinadas. Agora a gente vai numerar todas elas. Dentro das cartoneiras a gente tem uma parte que é dedicada ao número, porque a gente faz edições pequenas, edições limitadas. Geralmente a gente faz edições de 30 e 15 exemplares. Então, a gente coloca o número aqui e a gente também tem um controle para saber para quem vai cada cartoneira. Agora o que a gente vai fazer é checar todas as cartoneiras, ver se está tudo certinho. A gente tem uma lista de coisas que a gente tem que observar antes de mandar, que é se está escrito aquela frasezinha. Eu era um papelão, fui reciclado, agora sou um livro arte. A gente olha se tem a frase, olha se a edição está numerada e a gente olha se tem o pôster dentro. O pôster está aqui. E eu estou mandando as dicas de leitura, estou mandando dois adesivinhos e um marcador de página, porque a pessoa que comprou essa cartoneira, a gente enviou uma cartoneira para ela e a cartoneira foi extraviada. E ela já está há quase um mês esperando e só agora, depois de um mês, que os Correios nos avisaram que a cartoneira foi extraviada. Então, a gente está mandando mais coisas para ela, até pela espera e pela consideração e compreensão dela. Então, todo esse processo aqui que a gente faz não é uma coisa fácil, né? A gente tem que prestar atenção para que vá certinho para todo mundo. Então, a gente vai botar nos plásticos agora, aí a gente coloca nos envelopes, os nossos envelopes e mandar. É assim que as cartoneiras ficam no final. A gente enrola elas todas em plástico bolha, para elas aguentarem o tranco da viagem. Só para vocês terem uma ideia, esse mês a gente mandou cartoneiras desde o Rio Grande do Sul até o Acre. A gente mandou para Porto Velho também, em Rondônia, que são lugares que a gente nunca tinha enviado. A gente embala, sim, duas cartoneiras, né? E aí, a próxima etapa é colocar no envelope. Aí, a gente já vai sair para ir para a agência dos Correios. A gente manda por registro módico. E também, aí a gente pega o número do registro e passa para as pessoas, para elas acompanharem, para elas terem certeza que a gente está enviando e verificar no site dos Correios. E aí A CIDADE NO BRASIL